Beleza, hein, gente? Forre uma forma retangular com papel manteiga e não precisa untar as laterais. Despeje todo o conteúdo em cima da nossa forma e espalhe por igual. E agora é só assar por mais ou menos uns 20 minutinhos a 180 graus. Olha que lindo que fica esse pão de ló, gente. Espere esfriar, passe uma faquinha nas laterais e desenforme em cima de um pano de prato limpo. Retire o papel manteiga com bastante cuidado, desse mesmo jeitinho que eu tô fazendo aí. E para o recheio, gente, utilize um doce de leite de qualidade, hein? Finalize enrolando com a ajuda do pano de prato, retire as extremidades. E aí é só finalizar com um pouquinho de açúcar de confeiteiro por cima. Fui!